Pim-pong! Oi amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Vamos ajudar nossos amigos doentes hoje? Oh! São as crianças que fizeram piquenique hoje! Me pergunto o que aconteceu! Amigos, nos sigam pra dentro do hospital! Certo! Primeiro paciente, entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Minhas palmas estão pinigando! Ai! Isso dói! Tem cacos de vidros na sua mão! Está doendo muito! Ai! 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 Essa não! Você deve estar com muita dor! Vamos cuidar logo de você! Antes de olhar a ferida, vamos lavar toda a areia das mãos! Agora vamos dar uma olhada na ferida! Os cacos de vidro estão bem profundos! Vamos tirar logo com as pinças! Doutor, eu estou com medo! Se você deixar assim, vai continuar machucando! Aguente firme! Vou tirar para que pare de doer! Remoção de cacos de vidro feita! Agora vamos passar remédio na ferida! Ótimo! Por último, vamos colocar um curativo para que a ferida não infeccione! Amigos, podem escolher o desenho do curativo? Curativo de coração? Parece ótimo! Uau! Tem tantos corações coloridos na minha mão! Curativos de coração prontos! Caco de vidro! Foi tirado! Estou bem! Tratamento finalizado! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos brincar com a areia na próxima vez! Onde está doendo o que te traz aqui? Meu ouvido está doendo! Tem um inseto no seu ouvido! Coça, coça, coça! Está doendo muito! Preciso dar uma olhada dentro da sua orelha! Amigos, podem me ajudar? Primeiro, vamos limpar a sujeira da sua orelha! Minha orelha! Minha orelha fez cássica de novo! Minha orelha fez cássica de novo! Essa não! Vamos ver onde o inseto está na orelha! Música... Estou bem! Que surpresa! A formiga estava aqui! Vamos tirar logo com as pinças pra ela não ir mais fundo! Agora vamos pegar a formiga com cuidado! Ah! Ah! Paradinha aí! Ufa! Te pegamos! Agora vamos limpar a sujeira da formiga com remédio! Agora vamos limpar a sujeira da formiga com antisséptico! Prontinho! A orelha está limpa agora! Coça, coça, djuru djuru, essa formiga djuru djuru, na orelha djuru djuru, foi! Pega! É bom limpar as migalhas depois de comer lanches! Está bem! Onde está doendo? O que te traz aqui? Estou enjoada, acho que vou vomitar! Deve ter comido alguma coisa estragada! Minha barriga está revirando! Essa não! A comida estraga fácil no tempo quente! Acho que você está com dor de estômago! Vou dar uma olhada! Vamos checar a condição da paciente com o estetoscópio! Preciso achar o meu estetoscópio! É o segundo? Era um mocaco! Não é o meu estetoscópio! Ufa! Desculpa! Já vou pegar o meu estetoscópio! O seu coração está batendo rápido! Bate! 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 O seu estômago deve estar doendo muito! Precisamos tratar com remédio! Amigos, podem chacoalhar bastante o remédio para terminar de prepará-lo! Remédio líquido pronto! Ah! Eu não gosto do gosto amargo! Eu não quero! Como posso ajudar a minha amiga a parar de chorar? Vamos escolher algo para acalmar uma amiga chorona! Que tal um pirulito? Se você tomar o remédio, vai se sentir melhor e poder comer esse pirulito! Agora... Vamos ver o que está acontecendo no seu estômago! Amigos, vamos ajudar o enfermeiro a lutar contra os germes! Derrotamos os germes! Os germes maus duru 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 Da barriga duru 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 Foram todos duru 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 Capturados! Nham, 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 nham! O doce está uma delícia! Você foi muito bem durante o tratamento! Amigos, prometam tomar cuidado com o que comem em um dia quente! Fico feliz que estejam saudáveis de novo! De agora em diante, tomem cuidado para não se machucar! Tudo bem! Obrigada por cuidar de nós! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos cuidar dos nossos amigos doentes na próxima! Tchau! Tchau! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!